Eu tenho ansiedade, velho. Quantos anos você tem? Eu desci, velho. Pra que fazer essa porra, velho? Ah, pra que essa porra aqui? Essa é a ideia. Ainda fez um Zeus. Ele tem 14. Ah, por que seu pai? Tô nem acreditando na TNT, velho. Caralho, rapaziada. Encontrei o mano ontem. Catuagem na cara, mano. Quer arrumar pra cabeça, rapaz? Falando da minha sassuagem. E aí, rapaziada, mano. O bagulho é o seguinte. Fui entrevistar as pessoas. Eu tava com a mão meio que tremendo, mas não tava tremendo, rapaziada. Porque o bagulho que eu fiz, mano. Eu fiz um negócio improvisado, tá ligado? Botei o microfone dentro de uma garrafa pet. E é muito leve, mano. Ficou, mano, tipo, eu segurando o vento, tá ligado? Então eu te posso. Imagina você ficar assim. Deixa de se safar. Não é isso, tropa. Tamo junto, safado de ir. Tá gravando? Então grava lá, mima. E aí, rapaziada? Você põe, mano. Mosquitão, tá ligado? Fala aí, fala aí, meu parceiro. Tá suave? Joga a boa. Fala boa aí. Vai arrumar pra mim hoje ou não? Tu quer uma agora? Não, agora não. Então ele é? Paraná, tá de boa? Tá de boa? É só chegar na novinha, tá ligado? E falar assim, ó. Seu olhinho é bonitinho. Sua boquinha é rosinha. Igual a sua puta. Estralou as costas, viado. Estralou as costas. Mano, tô nem acreditando na CNT, velho. Caraca, rapaziada. Encontrei o mano ontem, tá ligado? Mano, só é um reavisado conhecer meu amigo, tipo, do Free Fire e assim. Ei, mano, eu percebi que você só anda de camisa de time, mano. Você não salta camisa de time, não? Caraca, rapaz. Daqui, tipo assim, é tá em mandeira, tá ligado? É camisa de vinte, trinta reais. Você acha na Shopee, é o que nós temos, tá ligado? Ô, compra social, cara. Camisa de time não é lugar de... Não, aqui é que tá cheio de fato. Deita o porro, Caioques. E aí, Caioques? Ô, vamos sair dessa vida, pai. De sedentário, tio. Não, cheio de tatuagem na cara, mano. Cheio de tatuagem na cara, mano. Quer arrumar pra cabeça, pai? Falando da minha sassuagem? Ah, que isso, mano. Uma maloqueira você, parceiro. Certo, e aí, pai? Vamos fazer um projetinho? Bora, bora. Vem gostar da maçã, minha aromba? Bora, bora. Vamos gostar. É mesmo, pai? É mesmo, é mesmo. Bom, vamos mudar de vida aí. Você tá pegando bastante mulher? Ultimamente, não, mano. É por causa disso, pai. Quem que quer um homem com essa carcaça toda feia aí, magrela, fina? Se você sai voando daqui, pai. Olha aí, cara. Sente a estrutura, pai. Ah, já sentiu o shape? Pode pegar, cara. Caralho, não dói não? Aí, pai. Olha o back train estralando, pai. Cara. Não tem não, pai. É um homem virgem. Nunca se relacionou com nenhuma mulher. É nóis, é nóis. É nóis, pai. Valeu. Rapaziada, Latam e IT perderam pro cara. Olha aí, pai. Olha aí, paga a câmera. Perderam pro cara. 3 a 0, mano. O que você fala, Latam? Pera aí, vou tomar outro, velho. Pera aí, pera aí. Vai tomar outro. Mano. Vamos virar o momento. O cara tá perdendo a BGS, rapaziada. Eu cheguei agora. Não consegui jogar. Não jogaria e ganhar. Não jogaria, editor. Se você bota no dedo de dirigir, então vai. Mas teve uma hora que eu botei pra ré. Falei assim, ah, vou botar pra cima. Meu Deus. Como é a sensação, pai? Você vê uma das 15? Aos 14. Como foi? Você vai ver o que, Isaac? A dor de cabeça. Saiu. Saiu? Foi pra casa o cara. Rapaziada, nesse momento, mano, era um cara com uma sacola da cabeça, tava correndo pela BGS toda. E nós seguiu ele, mano. E ele parou e até conversou com ele, mano. Era um cara famosa pra representar. Mano, vamos seguir, vamos seguir até ele parar, até ele parar, ele quer, até ele parar. Retirou? Tá bom. Poxa, ele entrou lá pra dentro, mano. Olha lá. Poxa, eu vou botar a aula, assim. Caralho, tá da aula, parça. Tão gravando o seu, tá da aula. Caralho, vem com uma sacola na cara, tá da aula. Que isso, mano? Desfarçamos. Fico, cê é louco. Olha aí, rapaziada. Tá da aula, caralho. É isso, mano? 10 milhões. É isso, mano? Qual a ideia do vídeo? Cola aqui pra falar. Qual a ideia desse vídeo? De me dar isso aí. Ele vem em 2021. Basta, mano. Seguro? Ele não tem idade pra ser satual. Ele não tem essa idade, velho. Quantos anos você tem? Eu tenho 16, mano. Pra que fazer essa porra ali, mano? Hã? Pra que essa porra aqui? Essa é a ideia. Oxi. Ele fez um Zeus. Ele tem 14. Hã? E seu pai, velho? Nem conhece ele direito. Sua mãe? Ah, tá lá. Trouxe ela ontem, filho. Você mora sozinha aqui? Não, cara. Eu vim de Americana pra cá. Tô alojado aqui na casa dos caras. Grava vídeo também. Cê grava vídeo também? Gravo. Do quê? Free Fire, hein? Ah, Free Fire não. Ah, não. Em pleno, 2002, foi na Free Fire. Fala, moça que tá aqui com nóis. Eu não estou suportando mais. Um abraço. Você também? Ficou com o Jeff Paul, mano. Pai do Nobru. Que isso, eu tirei uma foto com o Nobru ontem. Agora tô gravando um vídeo com o pai do Nobru, velho. Isso aí é louco, satisfação, hein, velho? Igualmente. Aí, valeu todo mundo, rapaziada. Aí, um beijo pra vocês. E é nóis. O que cê tá achando desse evento aqui hoje? Pô, top demais reencontrar, tipo, a galera aqui em 2019, né, depois da pandemia. Muito tempo, todo mundo com saudade. Tô aqui abraçando essa molecada aqui, a galera toda. Tamo junto. Rapaziada, ó, quem nóis achou aqui, Fih? Fala aí, Manilão. E aí? Mano, se hoje nóis tá aqui, ó, mostra aí. Sabe, rapaziada que tá aqui, mano? Foi por causa desse cara aqui, mano. Escola pra YouTube, né? Aprendeu várias... Tô botando muito nas minhas costas. Não é só eu, não. Nóis pesquisava. Vamos crescer no YouTube. Apareceu logo esse cara, rapaziada. Você é louco, ô? Satisfação, satisfação. Mas, cê é louco. Se tá aqui é porque tinha conteúdo e tinha qualidade. Caralho, cê vem na BGS desde quando? Olha, eu não sei quando foi a primeira edição, mas que eu venho é desde a primeira, mas não, né, não chique assim, né? É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, 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 valeu. Olha, rapaziada, seguinte, na TNT, mano, ó, o canal dele tá aí. Olha o que ele faz com o pai dele, mano. Ele entra lá e deixa o pai dele aqui, mano. Ele entra lá na BGS, fica lá cinco horas e deixa o pai dele aqui, nem pra levar o... Mas que porra é? Mano, se inscreve no canal dele, rapaziada, cara, tá precisando. Não, rapaziada, ó. Ele tá assim, rapaziada, porque não tem pai, entendeu, rapaziada? Quinte. Eu vou dar, ó. Ó, louco, minha cara. Até parei de gravar agora. E aí, GV, rápido, ó, aqui. E aí, GV, você acha que o Free Fire, mano, tem chance de voltar a comer antigamente no áudio, assim? O que você acha, mano? Não, acho que não. Igual antigamente, não. Não, igual antigamente, não, porque foi uma época muito absurda de hype, né, mano? Mas não significa... Não significa que não dá pra fazer conteúdo de Free Fire ainda, que não dá pra hypar ainda, que não dá pra crescer. Dá, mas igual antigamente, não. É, mano, tá foda, velho. Que, mano, Garena tá tirando banner de todo mundo. Todo mundo que tá aqui na BGS, que o Eric, o Fire, tudo perdendo banner. Tá foda, né, mano? Tirou até o meu, tirou até o meu. Tirou até o dele. É isso, rapaziada. Não, encontramos um cara na BGS aí, humildão. O cara revolucionou o cenário. Tem que respeitar. GB12, disse. Cara, que merece respeito. Pra quem quer crescer, mano, não desista. Continua, porque independente de Garena, de banner, se preocupa com você. Faz o seu corre. Não fica dependendo dos outros, tá ligado? Isso, meu. Tamo junto. O proporcionar esse momento aí, o YouTube aí fortaleceu a credição pra nós, tá entrando aí na parada. Sim, o YouTube fortalece, só agradece nós aí. Bagulho, não tem que ficar falando muita coisa, não, porque fica enjoativo. Mas, 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 não, não, não. É possível. Bota você no MC Live Live. Obrigado, Deus. Obrigado. Ô, não se assusta quando vê os menor passando no canal Evoque Branca. Rapaziada, o bagulho da BGS, BGS pra quem não sabe é beijo gostoso e seco. O cara aqui, mano, um médico do YouTube, da TicToc. Salve, salve, família. Você tá rumando na BGS aqui, pai? Ô, vim conhecer a galera e é isso aí. Passar as diquinhas de saúde. Ô, mano, mas já que tem aqui as dicas de saúde, mano, o que você achou desse meu microfone aqui improvisado? Chique, chique demais da conta. Tá ligado, né, meu parceiro? Cê é louco, satisfação, mano. Depois que eu vi seu vídeo, eu descobri que eu tenho fimose, mano. É nóis. Tamo junto. E aí, rapaziada, namorado da Alemese. Como cê conseguiu, irmão? Joguei pra Deus. Aí, ó, papai e filhinho bravo. Se roubar o beat.